Hoje não passa a pena de amar Você é novo mundo, então vai criando o nome Eu vou falar de uma família E vai ser assim, eu vou cuidar de mim Esquecer de você, porque a vida é um mundo Você é novo mundo, você é novo mundo Eu vou deixar você ir embora, mas família marca Eu tenho esforço Agora você é o namorado, eu só E você tem Eu vou, eu vou, eu vou Então, eu vou, eu vou Então, eu vou, eu vou Se for amor, eu vou Você é o pior estar Eu vou, eu vou Desculpe a luz aqui, a voz que eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu não tô me achando, você que matou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou O cara que provado é pra mim Eu não estou com meu amor, eu vou Você Você fica comigo, mulher assim Eu pego aqui que salva Eu não tô me achando, eu vou Eu não estou com meu amor, eu vou Eu não estou com meu amor, eu vou Você fica comigo, mulher assim Eu pego aqui que salva Eu não estou com meu amor, eu vou Eu não estou com meu amor, eu vou Eu não estou com meu amor, eu vou